Hoje nós vamos até o cinema erótico em Porto Alegre, na rua Coronel Vicente, onde mataram um homem na segunda-feira, veja só, ele estava assaltando pedestres e um policial apaisana reagiu. Eu estou entrando agora com a câmera espiã nesse cinema, veja só, as gurias dançando, aqui é uma cabine passando um filme por... Deu merda galera, deu merda, perceberam que eu estava filmando, merda, vou correr galera, eu deixei a mochila lá, que merda. Ah, que porra galera, e agora? Me reconheceram? Saudações a todos que estão chegando no canal do Pessoa Comum, direto de Porto Alegre City. Aqui é o Plaza São Rafael, um dos maiores e melhores hotéis aqui de Porto Alegre. Onde já ocorreu um sequestro, famoso sequestro, em meados dos anos 90, que uma hora eu estarei trazendo para vocês toda a história que começou lá no presídio central. Mas hoje galera, hoje estaremos visitando um cinema erótico, isso mesmo, um cinema que não irá passar a Barbie. E se passar a Barbie, será para maiores de 18 anos. Lembrando que infelizmente galera, eu não posso mostrar muito, o YouTube é cheio de regras, cheio de diretrizes éticas, de políticas, que eu não posso mostrar. Porque se eu mostrar, o YouTube, ele não vai deixar eu passar, e se deixar eu passar, ele vai colocar uma censura para maiores de 18 anos. Aí o meu alcance, o alcance do meu vídeo, ele cai lá embaixo. E só pessoas que tiver o perfil, que tiver, enfim, o cadastro na plataforma com a idade, enfim, vai conseguir acessar. Infelizmente, então eu não posso mostrar mais do que eu irei ver, galera. Mas fica na imaginação de vocês, alguma coisinha óbvio vai aparecer, mas com toda ressalva, com todo cuidado, para não ter o canal, enfim, cancelado. Acredito que não, até pois o meu canal é de entretenimento, não fere nenhuma política, né galera. Mas, infelizmente, não dá para mostrar tudo. E até mesmo a questão da monetização, vídeos, conteúdo, conteúdo erótico. A monetização é reduzida, os anunciantes, eles não querem estar pagando, né. Então, eu recebo muito pouco nesses vídeos de conteúdo erótico. Mas, eu faço tudo por amor à arte. Eu faço tudo por vocês, meus inscritos. Então, eu tenho o prazer de estar trazendo esse tipo de conteúdo aqui no YouTube. Mesmo sabendo que o dinheiro que eu vou receber no vídeo, não vai dar para comprar nenhum pacote de bala. Mas, eu sou uma pessoa comum. Não sou o Whindersson Nunes, não sou o Felipe Neto, né. Não sou um YouTuber famoso. Eu sou um simples YouTuber que come pão com mortadela. Já botei a fotinho aí para vocês. E eu quero que você aí que não se inscreveu ainda, que está tímido, se inscreva no meu canal, me ajude a alimentar os meus dois gatos. E, dito isso, estamos chegando aqui na rua Coronel Vicente, onde mataram uma pessoa na segunda-feira de manhã. Hoje é sexta-feira, dia 28 de julho de 2023. Mas, na segunda-feira, no dia 24, galera, tinha uma pessoa que estava assaltando os pedestres aqui dessa parada da frente. Aqui, logo mais a gente vai chegar lá. E, volta e meia, ele estava assaltando. E ele estava armado. E aí, tinha um policial, a paisana, que nós chamamos aqui de brigadiano. Ele reagiu, trocou tiros com o indivíduo, com o meliante, como chamam o da Atena. Aqui tem um cara dormindo no chão. E aí, foi aquele Deus nos acuda. Aquela correria, gritaria. E o cara acabou morrendo, como eu mostrei no início do vídeo, galera. E, enfim, é a violência das grandes cidades. Não vou fazer juízo de valor. Não vou dar a minha opinião. Cada um pense o que quiser. Eu estou aqui só para noticiar isso para vocês. Para vocês perceberem como Porto Alegre está perigosa. Foi aqui nessa parada, galera. Ele estava assaltando as pessoas. E ele não morreu dentro do cinema, tá, galera? Ele morreu quase na frente do cinema, tá? Vamos deixar isso bem claro. Até para ninguém achar que ele morreu dentro do cinema. Não. Ele morreu pertinho do cinema. E eu vou estar fazendo as filmagens com uma câmera espiã. Infelizmente, essa câmera é em preto e branco. A imagem dela é reduzida. Mas eu vou tentar mostrar alguma coisa para vocês. E vamos nessa. Eu vou fazer a troca da câmera. E vamos embarcar nessa aventura. Tomara que dê tudo certo. E é nóis. Bom, galera. Eu vou falar um pouco baixo aqui. Estou chegando no recinto. Já tem um rapaz parado aqui na porta. Olha só. Eu tentei desfocar da cara dele. E eu vou subir. E vou pagar o ingresso. Enfim, não vou conseguir filmar lá dentro. Mas quando eu já estiver lá dentro. Enfim, aqui é a parte do cinema mesmo. A câmera está um pouco. Fica um pouco escuro. Não tem iluminação. Lá está o filme passando, galera. Tem uns caras sentados. São poucos. São poucos clientes. A maioria homens. E aqui tem cinemas em Porto Alegre. Cinemas eróticos. Que tem dias que acontece sexo ao vivo. Aqui é o cinema. Acontece também dança de mulheres no polidense. Aqui eu tive que colocar censura, galera. Por causa do YouTube. Mas está rolando um filmão aqui. E todos esses filmes são muito antigos. Geralmente são filmes americanos, né? E aquela gemessão. Parece que tem um bando de gato no telhado. No cio. E vamos entrar aqui nas cabines. Que eu quero mostrar para vocês. Está uma escuridão. Um breu. Tem homens que ficam nos corredores. A maioria. A maioria não. Mas alguma parte são gays. Enfim, são pessoas que querem. Que buscam sexo nesses ambientes. Inclusive na entrada tem uma enorme caixa. Com preservativos. E é isso aí, galera. É sexo seguro. Porto Alegre tem o maior número de pessoas contaminadas com o vírus HIV. Aqui é um banheiro. Porto Alegre domina o ranking. Lidera o ranking de pessoas infectadas pelo vírus HIV. O vírus da AIDS, enfim. Aqui são pinturas. Para vocês terem uma ideia de como são as cabines de um cinema erótico. Tem uma parte. Tem uma televisãozinha. Todas tem uma televisãozinha. Tem um banco. Que a pessoa pode sentar. Pode, enfim. Estar se aliviando ali. Homenageando, né? Aqui é um buraco. Que lá no fundo dá para ver a figura. Acredito do Hércules. Né, galera? Do Malaquias. E é tudo um mistério. Esses ambientes. Muita gente tem curiosidade. Por isso que eu estou trazendo aqui no YouTube. Se você não gosta. Se você não está gostando desse conteúdo. Pode mudar. Pode pular. Enfim. Mas eu acredito que tem bastante pessoas que gostam. Aqui é um filme antigão para caramba. Filme, né? Não vou falar a palavra para o YouTube não me censurar. Aqui tem umas inscrições. Aqui o pessoal escreveu na parede. Eles colocam o número de telefone. Aqui eu coloquei uma tampa aqui. Porque a mulher estava gemendo descontroladamente. Aqui é a cadeirinha. Eu não posso deixar o som. Até dessas meninas dançando aqui, galera. Eu não posso deixar o som. Deu merda, galera. Deu merda. Perceberam que eu estava filmando. Merda. Vou correr, galera. Eu deixei a mochila lá. Que merda. Ah, que porra, galera. E agora? Me reconheceram. É isso aí, galera. Se inscreva no canal. Deixa o like. E é nós. Tamo junto. Bora para o próximo vídeo. Andeus. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.